Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS, na Mercopar. Olá, olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E o nosso avião desceu aqui na Serra Gaúcha, mais precisamente em Caxias do Sul, e estamos gravando aqui na Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella, e é um prazer estar com vocês em mais um episódio do Plano de Voo. Este, gente, já é o terceiro ano que a gente está com esse estúdio maravilhoso, gravando o Plano de Voo aqui na Mercopar. E a gente sempre traz especialistas que falam do presente e também do futuro, do mercado e da indústria. E esse conteúdo que vocês acompanham aqui no Plano de Voo, ele está acontecendo aqui na feira. São muitas palestras, é muito networking, conexões e, é claro, muito negócio sendo fechado. Conforme o estudo Futuro do Trabalho 2023, feito pelo Fórum Econômico Mundial, com o apoio da Fundação Dom Cabral, 23% das profissões devem se modificar até 2027. Vocês já devem estar imaginando qual é o tema do nosso episódio de agora. Essa pesquisa mostra que isso já acontece em razão das novidades tecnológicas e da chamada Quarta Revolução Industrial. Vivemos em uma sociedade de avanços constantes. Ainda bem, não é mesmo? Temos aí, por exemplo, a inteligência artificial, o tema mais falado no momento, cujos impactos nesses ambientes de trabalho estão começando a serem medidos agora. A gente ainda não tem algo tão cravado sobre isso, sobre hábito de consumo, mas logo a gente já vai ter dados mais concretos. Não podemos esquecer, no meio disso tudo, do que é o principal. As pessoas. Dos novos humanos que as tecnologias estão ajudando a transformar. E é claro que para falar sobre esse assunto de novos humanos, eu tenho duas super especialistas aqui comigo. Duas mulheres incríveis, o que me deixa muito feliz em ter uma mesa feminina para falar sobre esses temas. Então eu já vou começar a apresentar essas maravilhosas aqui. Aqui do meu lado, gente, a Tânia Zacarias. Olha o currículo dela, que a gente deu uma reduzidinha, porque, né, senão não cabe. Futurista, pesquisadora da essência humana, TEDx Speaker, fundadora da INER, que é um ecossistema de desenvolvimento interno para negócios e líderes do futuro, e co-criadora de novos humanos. Que prazer te receber aqui no Plano de Voo. Ainda mais para falar sobre esse tema que a gente tanto ama. Prazer é meu. Feliz de estar aqui. Coisa boa. E aqui do meu lado, gente, ela já andou por aqui no ano passado. Tive o prazer de entrevistar a Lígia. Já falamos um pouco sobre esse tema, né? E agora ela está de volta aqui com a gente, gente. A Lígia Zottini, que é pesquisadora de cenários futuros, TEDx Speaker também, fundadora do Voicers, que é um ecossistema de educação de futuros saudáveis, e também co-criadora de Novos Humanos. E em 2022, né? Tu foste eleita, reconhecida como uma das cinco futuristas do Brasil. Lígia, seja bem-vinda. E é um prazer te receber mais uma vez aqui no Plano de Voo. A Leia é uma honra estar aqui. É bem importante o trabalho aqui no Sul. E eu acho que se eu vier o ano que vem de novo, eu posso pedir música, certo? Então já está no compromisso. Já vamos deixar aqui firmado esse compromisso. Já pode encomendar a passagem. Já estamos criando um futuro. Exato, maravilhoso. Muito bem. Bom, estou muito ansiosa para ouvi-las. E eu já quero abrir esse nosso papo falando o seguinte. Que futuro a gente pode esperar? E que estamos construindo, né? Dia após dia. Tijolinho em cima de tijolinho. Para os mais novos. Para esses novos humanos. Uma pergunta fácil de ser respondida, não é mesmo? Tranquilo. Bom, acho que eu começo e a gente vai dançando. Porque essa é a beleza entre Lígia Zê e Tânia Zê. Adoramos. E a Alexandra Zê também. E eu souberava com Zê. Maravilhoso. We have a Zê. We have. Exato. A gente é a Gen Z do... Gen Z. Somos as precursoras do Gen Z. E tem a ver com novos humanos. Tem. A gente vai contar com que Lígia Zê vai ser importante. Bom, eu acho que da conversa do ano passado, que a gente falou de futuro saudável, essa tecnologia, eu geralmente termino as minhas falas sobre só futuros na base da consciência. Que tem uma necessidade das máquinas liberarem tempo. pra que os humanos possam ir pra esse lugar da humanidade, do olhar interno, do autodesenvolvimento, da expansão de consciência. Difere dos animais, vai seguindo diferente da máquina, a máquina não tem consciência, aquela coisa toda que a gente conversou no passado. Nós conversamos. Ah, vou aproveitar, fazendo uma parte aqui. Se vocês estão curiosos pra acompanhar esse episódio do ano passado, ele é o de número 144. Com esse número vocês conseguem encontrar ele, tá no YouTube do Sebrae RS e também no Spotify. Basta procurar por Plano de Voo, episódio 144, que é com essa senhora aqui, ó, que trouxe muita informação. Dito isso, acho que desde que os estudos todos começam sobre cenários, a gente dança, né? Você faz os seus, eu faço o meu. Ela era entrevistada, ela me entrevistava, a gente fazia trabalho juntos. Mas tem mais ou menos um ano que a gente sente a necessidade de aprofundar quem são esses novos humanos. A gente tem uma frase em inglês que é, they are coming. Ou seja, enquanto geração, como você deu spoiler, eles estão vindo. Eles têm algumas tendências que eles trazem nos seus comportamentos. Bem diferente. Mas, we are becoming. They are coming, we are becoming. Da língua inglesa, eles estão vindo, mas nós estamos nos tornando também. Então, eu acho que a tecnologia, ela traz pra gente uma série de benefícios. E o principal nessa linha de pesquisa, nesse movimento, nesse laboratório. O que é o Novos Humanos? Ele é um laboratório de inovação que busca observar essas tendências de consciência e de vida mais saudável, regenerativa e potente, que tá permeando os valores dessa nova geração, que é a tal da geração Z, geração, de novo Z, e a geração Alfa, que é um pouco mais nova que eles. Que eles falam muito sobre diversidade, verdade, autenticidade, múltiplas identidades. Então, são valores que a gente começa a observar que não estão só na geração. Quem está nesse processo humano de autoconhecimento e autodesenvolvimento também manifesta as mesmas características. Então, é geracional, mas também é transgeracional. Então, se vocês escutarem essa história e começarem a se auto-reconhecer, não é porque vocês pertencem à geração Z, é porque vocês pertencem aos novos humanos. E eu vou deixar pra minha parceira falar que a gente acha que é uma tendência, mas eles não são uma tendência, né, amiga? Não são. É mesmo? Eles não são uma tendência. Então, a gente já quebra isso, porque a gente costuma falar, é uma tendência, geração, não é uma tendência. Nesse caso, não. E a gente gosta de falar que não é uma tendência, é uma consequência. E isso parece uma brincadeira de palavras, mas ela é bem mais profunda. Quando a gente fala que não é uma tendência, mas é uma consequência, a gente tá falando que essa transformação que a gente tá vendo em termos de novas demandas de consumo, de trabalho, de liderança, que passa por uma série de coisas, porque a transformação é estrutural e integral, ela é uma resultante de transformação de consciência, que vem de um lugar nunca visto antes. Então, dentro do universo da tendência, né, eu lá atrás, na minha história, vim desse mundo de grandes consultorias de marca, né, fui head de uma área de tendências. A tendência, ela vem numa onda, dali a pouco vem outra, e elas vão passando como ondas no mar, né? Quando a gente olha pro que tá acontecendo nesse recorte de novos humanos, a gente percebe uma transformação estrutural que ela pega, de uma maneira sistêmica, diversas facetas. Porque dentro desse recorte consciencial, né, como a gente tem trazido, dessa expansão do resultante de uma tecnologia que nos convida a expandir, e um resultado de expansão interna que nos convida a dialogar com a tecnologia de uma outra forma e também com a natureza, né, trazendo um olhar regenerativo, ela traz um olhar mais abrangente, né? O integral aqui, ele é sobre abrangência. E aí, várias facetas da vida vão se transformando ao mesmo tempo. E você não volta atrás no processo. A gente não vê, ninguém volta atrás na expansão da consciência. Ainda bem. Ainda bem. Então, não muda, entende? Não é uma tendência que depois passa, não. Ela vai crescendo. Não é uma moda. É, e a gente tá num lugar, a gente tá na maior feira, né, de tecnologia industrial da América Latina. Todo novo processo tecnológico que tá aqui nesses estandes, eles também não são tendência. É a mesma coisa. É mais fácil você entender com máquina do que com gente. Mas, assim, a hora que vem essas máquinas enormes que a gente passou até chegar no estúdio, elas são transformacionais. A próxima geração não vai fazer com que essa daqui desapareça. vai ser uma melhoria em cima dessa linha tecnológica. Acontece a mesma coisa com uma. Exato. E o mundo, o mundo mesmo, o planeta Terra, ele tá... Já pediu socorro, né? Já estamos no prejuízo. Sim, sim. Não tem como desconectar. Não tem. Né? Essa questão dessa evolução dos novos humanos e da geração que vem, que tem esse olhar pra esses... Tudo isso que vocês falaram. Pro ambiental, pra consciência, pra saúde, pro... Tudo. A gente... Mais integrados. Sim. A gente fala muito de regeneração. Né? Então, o nova... Né? A nova matriz de consciência, né? É sustentável... É... Sustentável é só parar de destruir, né? Assim, você... Mas ele não resolve. Ele não resolve mais. A gente não consegue. Mesmo se... Mesmo num cenário hipotético, onde todas as empresas se tornem sustentáveis, já não dá conta da reversão. A gente precisa começar a regenerar. Ou seja, novos humanos e novos negócios que vêm com essa consciência é sobre o impacto daquela corporação, o impacto daquela organização, ela ser mais benéfica em todos os aspectos. Ou seja, se aquela empresa, aquele organismo deixa de existir, o mundo mais perde do que ganha. E isso é absolutamente necessário. Principalmente em indústrias enormes como essa. A gente sabe que todos eles têm selos, qualidades, ESG, sustentabilidade. Ótimo. Eu não tô mais ferindo o meio ambiente, né? O ecossistema. Tá bom. Mas eu sou grande o suficiente pra poder começar a dar o meu... A minha contribuição pra melhorar esse ecossistema ao redor. Pra regenerar. Principalmente, vocês aqui passaram por uma situação desafiadora com chuvas. A gente acabou de sair lá de São Paulo e da região mais pra cima com fogo, né? Com queimadas. Tá claro que é um ecossistema. Que é completamente conectado. Que não é só sobre mais não destruir. É sobre como eu resolvo a situação das chuvas, como eu resolvo a situação das queimadas, como eu resolvo a situação do natural e da natureza. E aí tem essa dança entre... Tem tecnologias pra isso. Mas, cara, se eu não sou um estado interno regenerativo, eu mal consigo olhar por todo e falar que eu sou parte disso. Exato. E a natureza é a grande tecnologia, né, gente? Vai lá, amiga. Agora... Acertei no comentário. Você sabe que a gente tem uma dança aqui, né? Que a Lígia é uma pesquisadora e toda jornada traz a história da natureza da tecnologia. E a Tânia, por sua vez, vai na jornada dela sobre a tecnologia da natureza. E a gente se encontra aqui pra poder falar que os novos humanos é o encontro dessas duas coisas. A Lígia não é só tecnologia. A Tânia não é só natureza. Ela vai pra esse lugar interno. A Lígia não é só pra fora. A Lígia é pra dentro também, assim como a Tânia é. Mas a gente pode vir de muitos caminhos pra se tornar integral. Acho que essa é a dança. Essa é a dança. E tem esse lugar, né? Uma pessoa degenerada dentro, é difícil pra ela olhar pra regeneração fora. É difícil a gente fazer fora o que a gente não tem dentro. E o dentro é uma memória sobre sermos natureza. Eu gosto muito, sempre falo isso. A gente ainda fala da natureza em terceira pessoa, do plural. A natureza, não eu natureza. A gente não fala nós natureza. E isso que parece também, de novo, um detalhe de linguagem, ele não é um detalhe de linguagem. A hora que eu me vejo parte desse todo, a hora que eu me entendo como uma força da natureza, como parte dessa tecnologia natural, que tem uma matriz perfeita, que tem uma matriz natural perfeita, eu falo, não, mas peraí, não tem esse fora, não tem esse outro, não tem a terra. Tem eu, terra, né? Então, nessa nossa dança, Novos Humanos, ele passa, esse estudo, ele passa por áreas de transformação, e a gente vai falar mais delas, mas com duas forças que se interpermeiam, que é a tecnologia e a natureza, a inovação, a regeneração, as realidades imersivas, as realidades conscienciais. Não vai ter mais um ou mais o outro, né? No futuro, esse futuro que a gente está trazendo de Novos Humanos, é a tecnologia e a natureza, ambas a serviço de um novo lugar, que é o desenvolvimento consciencial de todos nós, individualmente e coletivamente. E aí a gente vai para um lugar que a gente não precisa ter medo das máquinas. Eu passei aqui até chegar a vocês, e lembrei da história do meu avô, do meu pai, que estavam na indústria, torneiro mecânico, essa coisa de a mão deles produzir essa perfeição das peças. E a gente passa aqui, isso não tem 100 anos. A gente passa aqui, não tem mais mão humana fazendo nada. Eles se tornaram pessoas não úteis para a sociedade de jeito nenhum. Eles se reinventaram muitas vezes na vida deles. Acontece aqui a mesma coisa. A diferença é que a gente faz trabalho de máquina há muitos séculos. Espera, está muito botão. A gente foi mudando para o trabalho de máquina. A gente saiu talvez de alguns aqui, ganhamos outros. Então, sobre inteligência artificial, a gente acha que elas vão substituir algo que é de fato essencial na gente. Não é não. Ela está substituindo a parte do dia que você é usado como máquina. Ah, mas ela entrou pelo marketing, pela criatividade, sei lá, inventa música, inventa arte, desenho. Não, isso é mistura de repertório ainda. Isso não é criatividade. Então vai ter muita jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, desse processo todo para a gente poder entender qual é o próximo passo dos humanos para não competir com máquina. Mas, de novo, a gente já falou isso no outro episódio, que é o futuro chega em camadas. Se ele não chega todo junto, a gente divide o mesmo espaço, mas não o mesmo tempo. Então a pergunta é em que tempo, em que década você vai querer morar nos próximos 20 anos? Olha que pergunta interessante essa. Vamos trazer esse papo todo aqui mais ainda para o trabalho. Como é que a gente está aqui dentro de uma feira da indústria? Quando a gente pensa na indústria, a gente pensa em algo tão pesado, duro e frio. Mas espera aí, são pessoas que fazem, que administram, que gerenciam a inteligência artificial ou que fazem o robô funcionar. Como é que vocês veem aí o futuro do trabalho, do novo profissional para daqui a pouquinho, para 2025? Nossa, é amanhã, né? É amanhã. Porque deve estar difícil fazer qualquer previsão para daqui cinco anos. É, a gente faz alguns cenários, mas a ideia de fazer previsão é mais desafiadora. Tecnologia. A gente vem de várias revoluções industriais aonde liberaram-se tempo. A tecnologia sempre aumenta a performance e libera tempo. Essa é a equação que ela traz. O ponto é, a gente botou mais trabalho dentro das mesmas oito horas ou qual seja a jornada que você tem na sua empresa. Por isso que a gente precisa de alfabetização temporal. Tem gente parada em 1990. Se eu procurar aqui, tem empresas provavelmente ainda que o modelo de negócios é altamente automatizável, ela está no paradigma de novo. Mas tudo bem, tem um monte de máquina lá. Para todas as outras empresas que tem gente dentro, a gente vai precisar atualizar. Mas tem uns 50 anos aí, cinco décadas, de pessoas aqui nas várias indústrias e nas várias empresas dentro da mesma indústria. Isso para dizer o quê? Não dá mais, Ale, para a gente acelerar tempo. Com as oito horas de trabalhos vividos, cinco dias por semana, foi uma grande inovação do Ford. Famoso Fordismo. Tem mais de cem anos isso. A gente precisa começar a pegar esse tempo que as próximas gerações de máquinas, o nosso estudo de novos humanos, a gente aponta três que vão acelerar tempo, que vão conseguir liberar mais tempo para as pessoas. A primeira é a IA. Já está vendo. Já estamos testando. Já chegou para o público. Realidade imersiva que hoje vai estar no palco aqui. A gente vai trazer uma palestra imersiva onde vocês vão usar uma série de tecnologias naturais e sintéticas para entender o que é imersão. Vai acelerar tempo. E aqui tem uma coisa que é muito natural dessa região que chama-se trem à velocidade do som. Vocês estão fazendo trem em indústria há mais de um século. E aqui estão os primeiros estudos no país para o tal do Hyperloop, que vai fazer as pessoas se movimentarem, sei lá, Caxias do Sul, São Paulo, em 20 minutos, porque viaja à velocidade do som. E os primeiros trilhos estão sendo estudados para cá, que vai juntar Porto Alegre, Caxias, até Gramado, entendeu? Pelo desafio de subir a serra, enfim. Desse lugar, a hora que eu libero o tempo, a gente vai ter que repensar as jornadas de trabalho. A nossa aposta como novos humanos vão demandar jornadas de trabalho que não sejam necessariamente essas quadradinhas do Ford. Cinco dias por semana, oito horas por dia, ou essas jornadas que se repetem. A gente tem acompanhado movimentos como semana de quatro dias, final de semana de três dias, o Brasil acabou de passar por um piloto enorme. Jornadas flexíveis mesmo, como é que a sua empresa pode reinventar? A gente tem histórias de onde, sei lá, Unilever, duas diretoras de RH tiveram filhos e não queriam voltar antes das crianças terem dois anos. Elas tinham que pedir as contas. O que a Unilever fez nesse teste? Foi só um teste. Elas ocuparam a mesma vaga duas pessoas. Segunda e terceira uma, quarta-feira elas se encontravam, quinta e sexta era outra. Bonito, não é? Esses testes. E hoje elas são de novo o tempo todo ali, a jornada toda de trabalho. Como você, na sua empresa, de repente, com a tecnologia que está chegando, está liberando tempo para os funcionários. E não é só um tempo para eles não fazerem nada, até eventualmente é, mas a gente aposta muito que é um tempo para se autodesenvolver. E não só hard skills, principalmente soft skills, autoconhecimento. As human skills. As human skills. É o tempo interno, o que nessa dança a gente observa nesse ecossistema bem de inner development de pessoas e líderes é que não é só, como a Lígia falou, não é só o tempo livre. O mundo interno, a digestão, de processamento, trazendo a linguagem que vem comigo desse estudo dos códigos das plantas, que vai estar hoje no palco como reprogramadores internos, que é uma linguagem alquímica, essa alquimia interior, esse fogo digestivo, da gente olhar o que aconteceu, da gente depurar o nosso olhar, da gente desenvolver consciência super de tempo. É muito comum no formato que a gente está vivendo hoje, eu não sei a partir desses formatos mais flexíveis de trabalho como vai ser, a maior parte das pessoas quando faz esse grande shift de consciência, elas se retiram do trabalho por um ano. Ou elas vão para um sabático, ou elas se asfastam. O famoso ano sabático. O famoso ano sabático. O que é o ano sabático? Para além de não fazer nada, normalmente você tem ali uma história de um grande encontro com a sua pessoa. Onde você se afasta desse cotidiano e a gente consegue ter perspectiva sobre as coisas, você consegue refletir, né? É para além do ócio criativo, porque o ócio criativo ele ainda implica que você está sendo produtivo naquele tempo, ele ainda não está lá. Ele é esse outro lugar, né? Então, para desenvolvimento de consciência, se você não tem espaço na sua vida, né? Que vem a partir da flexibilidade, tanto para a digestão interna, quanto para poder operar mais em sincroncidade, respeitar mais os seus tempos naturais e os seus ritmos, dar espaço para a vida trabalhar um pouco por meio de cada um de nós, fica mais difícil, né? Chegar nesse lugar. Então, assim, os seres que já estão nessa camada consciencial e o they are becoming, e o they are coming, então, e quem está vindo, eles não querem. A tendência mais real disso é a geração Z, é o tal do, tem algumas tendências importantes, quite quitting, que é, é aquela demissão silenciosa, eu faço aqui cinco horas, sei lá, terminou, bateu o sinal ali do fechamento do dia, cai a caneta. Cai a caneta. O quite ambition, que é mais sério ainda, que é, eu não quero ser a próxima camada de liderança, não quero ser diretor, diretora, vice-presidente, não quero. O que que eles estão dizendo com isso pra gente, sabe? Tendências mesmo de burnout, altos índices de burnout, as pessoas estão cansadas no extremo da alma, elas estão dizendo sobre isso, eu preciso entender, pra além da máquina que tá chegando, que vai pegar um pedaço desse trabalho, dessa jornada de trabalho, como eu posso me reencontrar? e eficiência está completamente ligado a isso que vocês estão falando que existe, né, ainda um pouco do pensamento do tipo, ah, não, vai ter mais tempo, vai produzir menos, se eu fizer a jornada de quatro dias, vai produzir menos, tem uma questão cultural que é preciso calibrar, porque a eficiência, ela não tá ligada a hora sentado na carreira, não é, criatividade também não, não tem compromisso com oito horas, não tem, como trabalhar isso aí, especialmente nos pequenos e médios negócios, maravilhoso, maravilhoso, porque a gente sempre fala, a grande empresa, ela acessa muitas coisas com mais facilidade, ela tem equipe grande, o pequeno negócio, ele cuida do caixa, da venda, da equipe, como é que a gente consegue os pequenos e médios negócios, por onde eu começo? Além de nos ouvi-las. Eu acho que o primeiro lugar, tem uma coisa muito importante que é, se você é o fundador, o dono, a dona de um pequeno e médio negócio, eu acho que a primeira pergunta é se isso que a gente tá falando aqui faz sentido de verdade pra você. Diferente de outros movimentos, Novos Humanos não tem washing, não tem lavagem de… Ah, é legal, né? Acho que é washing mesmo. A palavra é, eu não tenho como fingir, ou é ou não é. Então assim, tem algumas coisas, porque esses, acho que essa é a primeira coisa, não tem, e não tem uma outra coisa que é um lugar que eu passo bastante com liderança, que é, ah, eu posso contratar isso aqui pra minha equipe? Como se resolvesse. É, a pergunta volta, não, mas peraí, o quanto isso é verdade pra você? Porque o líder do futuro, ele é, como a gente sempre fala, um grande arquiteto, um grande sustentador de um campo de consciência. E a tua empresa vai até onde tiver a tua consciência. Porque a cultura da empresa segue a consciência. A cultura da empresa segue a consciência. Então se eu quero caminhar nesses movimentos, o primeiro trabalho é com a liderança. Então não tem, ah, posso fazer isso porque meu time tá sem propósito? Não, mas você tá com propósito nesse negócio? Então isso faz com que não seja um watching, mas eu acho que para, essa sendo a primeira pergunta, a segunda é identificar desses vários pontos, a gente falou aqui da flexibilidade, mas também passa por consumo, passam por alguns pontos. de um lugar muito honesto aonde eu tô e qual é o meu próximo passo e como que eu posso trazer isso entendendo que produtividade não é uma métrica do futuro. Até porque provavelmente daqui a 5, 10 anos, isso já começa a acontecer, a gente tem pessoas que elas são multipotenciais. Elas não necessariamente vão estar sempre nos mesmos negócios, elas têm CNPJ e elas vão trabalhando em diversos lugares e elas vão ficar nos lugares aonde forem mais consistentes com aquilo que é a sua verdade. O que é desafiador do ponto de vista de gestão é super. Com certeza. Claro que é desafiador. Vamos falar aqui que não é. Qualquer mudança em gestões, em liderança, elas são complexas. Claro. E ainda mais nessa velocidade com todas essas camadas que a gente tá vivendo nesse novo mundo. Não, é complexo. o que a gente vai viver daqui a 5. Agora, você tem pessoas com nível de engajamento porque aí se torna a verdade. Eu não tô lá só por causa do meu salário. Eu tô lá porque aquela empresa, porque aquela organização, ela reverbera em mim naquilo que é a verdade do meu propósito. E aí não tem, né, mais papo de motivação, porque a motivação é ser parte de algo que é verdade. Exato. Eu acho que se tivesse que traduzir, e aí os estudos estão lá nos nossos arrobas no Instagram, é só procurar novos humanos no Instagram e vocês vão encontrar realmente toda a pesquisa completa que a gente fez. Mas se eu tivesse que fazer um resumo de tudo que a gente tem lá pra ficar claro na cabeça do pequeno e do médio empresário, a gente aposta que é até mais fácil começar por eles, tá? As organizações gigantescas começam por times, por áreas. Elas não conseguem trazer todo um laboratório de novos humanos com a gente pra empresa inteira, tá? Porque ainda tem esse movimento de início, né, de uma consequência aí. Então, novos humanos, ele é um produto entre o avanço tecnológico, né, um estímulo externo às tecnologias nos conectando e um lugar interno. E aí ele encontra nessas tecnologias janelas pra entender o que tá acontecendo dentro dele e dentro dela. A partir dessa nova consciência, ela vai se colocar nas áreas que a gente falou. Trabalho, consumo e ecossistema, liderança. Então, no trabalho, a gente, a tecnologia vai liberar tempo e eu vou querer flexibilidade. No consumo, pra novos humanos, eles são super imunes a gatilhos de marketing. Ele vai querer verdade. É verdade. Você quer verdade. Você quer verdade. Eu quero verdade. Não venha com o seu gatilho que ele não funciona em mim. Entendeu? Então, assim, nenhum deles funciona em mim. E o terceiro é esse ecossistema, essa liderança, ela precisa ter a consciência de que, pra além do sustentável, eu preciso regenerar. Muito bom. Essa é a resuma dos novos humanos. A pergunta é, você está preparado pra esse nível de consciência pra que esse nível de consciência se torne o seu profissional, o seu líder, o seu gerente, pra que ele se torne o seu consumidor? E, de novo, vão ter muitos níveis de futuros. São vários. A pergunta é, onde é que você vai querer viver? Te confesso que, nesse daqui que a gente está planejando e que a gente está fazendo cenários em cima dele, é bonito, porque as pessoas estão mais autoconhecidas, têm menos dores, têm menos ego, é tudo muito mais fluido e fluxo, têm verdade, têm propósito. Não é mais fácil, mas é muito mais potente e tem muito menos fricção de desafios ou desencontros, entendeu? E todas as outras que a gente já conhece, elas vão coexistir, gente. A pergunta é, está preparado para trazer um monte de tecnologia, mas também para trazer um monte de novos humanos? Essa é a pergunta. E vai ser lindo se você tiver, porque eu tenho certeza que vai dar muito bom. É, e é mais, e tem os dois lados, assim, né? Eu acho que a transformação da consciência talvez não é a parte mais fácil, mas uma vez que você cruza isso, depois é um pouco mais fácil, porque você não tem que ficar inventando gatilhos, estratégias, de não, não, não. A própria verdade conecta, né? A gente fala dos consumidores e investidores. É maravilhoso. Eles fazem questão de comprar o seu, né? Está no estudo. Eles fazem questão de comprar aquela empresa, porque aquilo é uma verdade que conecta com o coração deles. Você tem muito menos problema com o cliente, tem um nível de gentileza maior nesse consumo, tem um nível de suficiência, tem menos necessidade de concorrência por preço, né? Guardado as devidas proporções, porque se adentrou um outro lugar, né? Então, claro, tudo isso vai chegando em camadas, né? E como a Lígia falou, a gente observa que as empresas de donos são os primeiros lugares para isso acontecer, porque você tem autonomia de transformação. E tem uma coisa muito linda, que é, empresas de donos, elas não querem algo rápido por uma questão de valor na bolsa, eles querem longevidade. Eles estão olhando para as próximas gerações e falando como é que a gente atravessa 20 anos, porque provavelmente quem está na cadeira tem filhos e netos. Então, tem um compromisso. O familiar está ali. Isso que você está trazendo me ocorreu muito em maio, né? A gente teve essa tragédia climática aqui no estado, né? Infelizmente. Mas isso que você está trazendo se deu naturalmente, porque a nossa população salvou muitas empresas por conta disso. Teve muita compra antecipada. Maravilhoso. Tem uma marca de alfajor. Ai, dá vontade de falar. Que é uma história linda. Eles, para manter os funcionários e os seus pagamentos, eles perderam tudo. Entrou água desde o equipamento até a matéria-prima. eles venderam vouchers para a gente. Quando eles pudessem retomar, a gente adquirir. Em 20 dias, eles conseguiram bater a meta e pagar todo o salário disso. Ah, maravilhoso. É isso. E manter o mínimo de dignidade que é o que nós estamos falando nesse caso. A gente sentiu isso muito de perto, porque foi muito intenso, foi o estado inteiro. teve muitas ações como essas. E a gente se mobilizou muito. Acho que difícil alguma ter passado que ninguém comprou alguma coisa antes. Gente de fora que encomendou coisas daqui e que não sabe quando vai receber, mas fez o seu pagamento, deu de presente. É isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É como manter isso ademais de não ser sempre uma catástrofe. Porque é uma forma de você. É a verdade daquela empresa de alfajores. Ela acredita muito naquilo. Ela não quer desaparecer daqui a um ano, mas desapareceria se não tivesse esse consumidor investidor, sabe? Eu adorei isso do consumidor investidor. E acreditar na marca. Mas aí a marca, a empresa, ela precisa ter coisas para que eu acredite. Transparência, amiga. A verdade só existe na base da transparência. E aí começa isso que a gente começou falando. É uma transformação que ela é sistêmica. não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque assim, dessa verdade, dessa liderança, você tem uma transformação de produto e comunicação. Esse consumidor investidor, ele chega, ele tem uma nova relação com o dinheiro. Os talentos que estão lá dentro estão todos engajados. Ninguém está sendo só incentivado a estar ali. É uma outra existência. É muito legal. A gente quer viver nesse futuro. Esse que é mais muito legal. Eu quero viver nesse mundo. Você entendeu? Quem fala não, eu não quero. Jame a gente para fazer laboratórios. A gente entra com todo o estudo de novos humanos e você entra com a sua indústria, com a sua empresa, porque a gente quer, de fato, trazer como dar o próximo passo. Como é que é ser um ambiente interessante para esses novos humanos se integrarem? Como é que é entender as comunicações com o consumidor, que é um novo humano? Como é que é ser um líder desse lugar? É muito bonito. Eu vou voltar aqui no fim do mês com o pessoal de Flores da Cunha, com o Centro Empresarial de Inovação. Eu quase mudo para cá, hein? Está vendo? Quando vier o Hyperloop. Exato. O Hyperloop eu vou fazer aqui. Hoje a gente vai te dar o que a gente brinca, vai te dar o passaporte gaúcho. Ah, vai ser lindo. A parte do meu coração já está aqui depois de dois, três anos trabalhando com vocês sempre. E acho que tem ali a necessidade do Centro Empresarial foi exatamente essa. Eu tenho muita indústria aqui de imóveis, de vinícolas. Como fazer a próxima geração querer ficar? Essa vai ser a discussão ali. eu não tenho todas as respostas, mas entre a fala de futuros e pedaços desse estudo de novos humanos, a gente vai fazer uma roda com os empresários para tentar trazer o próximo passo disso, entendeu? Que bom. Como pode ser, né? Com todos os empresários locais mesmo, porque o pessoal que está ali na ponta estudando para a indústria Senai, Senac, eles não querem ficar na indústria ali. E aí, como a gente faz, como a gente traz talvez um olhar maior, quem é que pode ser treinado, de que lugar, aí entra a diversidade. Olha, tem uma conversa linda ali, tem máquinas e tem diversos. Ai, gurias, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, né? Sim, sim, sim. E eu vou ter que encerrar esse episódio. Sempre sobra para mim encerrar as conversas boas. Esse papel ingrato. Esse papel ingrato. Mas é como eu sempre digo, isso aqui é um aperitivo, é uma provocaçãozinha para quem, para os empreendedores, empreendedoras que estão nos assistindo, que acompanham a gente. Tem muita coisa legal, eu convido vocês a seguirem, a nos acompanhar no plano de voo, que tem muito papo legal, seguirem essas mulheres e acompanharem isso tudo, porque tem muita coisa legal. Maravilhosa. Maravilhosa. É uma honra. É uma honra te entrevistar e eu fico muito feliz cada vez que a gente pode ter esse papo. É como eu te falei, aqui em off, teu livro está lá. Na minha mesa de trabalho, já rodou com muita gente, mas eu obrigo as pessoas a me devolverem. Muito obrigada por mais o mesmo plano de voo. Obrigada. A gente está aí no forninho, talvez daqui a um ano saiam Novos Humanos, entendeu? Para ter um segundo livro e se eu pudesse, né, convidá-los, vai lá no podcast, irmão, que é o nosso, Novos Humanos. Está no Spotify, está no YouTube também, é só colocar Novos Humanos, com o último S entre parênteses, igual do livro, do Futuros. Igual do livro, gente. Entendeu? Porque aí vocês vão entender tudo o que a gente está fazendo, a gente faz muita coisa lá que dá todos os passos para quem quer começar. Muito bom. Muito é a primeira vez, mas eu tenho que agradecer muito. Adorei, adorei a conversa. Tenho certeza que a gente vai continuar conectadas. Com certeza. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. E aí a gente tem muito para trocar ainda, né? Temos. E aquele obrigada mais do que especial é para você, empreendedora, empreendedora que nos acompanha, acompanha o Sebrae, que traz a nossa audiência aqui para o plano de voo. É sempre um obrigado especial a vocês. Lembrando que nós temos muito conteúdo do plano de voo e também aqui da Mercopar, afinal, esse é o terceiro ano que nós estamos aqui. Basta procurar por plano de voo no Spotify e também no YouTube do Sebrae RS que os conteúdos estão lá. E também tudo isso está lá no Instagram da Mercopar, arroba Mercopar. Tem muita coisa legal acontecendo. Lembrando que a Mercopar é inovação que gera muito negócio. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.